Já aconteceu, a vida tem que fazer, E se encontrar, nós, E se transformar, Nesse céu que ontem, Nada me enlou, Marinhado de estrelas, A lua da tia, Repetindo meu rosto, A um rosto de pensar, Eu gostei do céu, E te atrapalhar, E quando o sol chegar, A gente ama de novo, A gente liga no fogo, Marinhado de estrelas, Deixa o fogo falar, É que vem, Eu gostei do céu, Eu gostei do céu, Isso não é verdade, Eu gostei do céu, Eu gostei do céu, Isso não é verdade, A gente liga no escravo, Deixar a corrente, A lenda tem que fazer, E se não, Onde é mais, Vivo está no ar, Nesse céu que ontem, Nesse céu que ontem, A lenda tem que fazer, E se não, Deixa o fogo falar, É que vem, Eu quero ser regrado por você Isso não é propriedade Eu quero ser regrado por você Isso não é propriedade E ninguém vai só Deixar acontecer A gente ligar com o povo Eu quero ser regrado por você Isso não é propriedade E ninguém vai só Eu quero ser regrado por você Isso não é propriedade E ninguém vai só Eu quero ser regrado por você Eu quero ser regrado por você Eu quero ser regrado por você Obrigada